É isso aí Edgar, pois é, olha, o que tem de coisa legal essa amor é essa brincadeira, a gente tá na McQueen com muitas coisas e preços, olha, os preços estão imperdíveis. Essas camisetas aqui em manga 3x4, nessas três coisas aqui, 900 cruzeiros, gente, 900 cruzeiros a camiseta e 900 cruzeiros também a calça fusô, inclusive dá pra você fazer conjuntinho, olha, tá vendo? Tudo combinando com tudo, 900 cruzeiros a peça é preço de dar risada, aqui conjunto de moletom, sabe quanto você vai pagar? A blusa e a calça, 5 mil cruzeiros com estampas diferentes e várias cores, 5 mil cruzeirinhos só, e pros pequenininhos também tem coisa, olha aqui, conjunto sem moletom, 1.700 cruzeiros em várias estampas e várias cores diferentes. Aqui, a McQueen fica na Rua Imoré, 125 e 127, telefone 221 1323, Edgar, quero ver, e aí?